O fato de reduzir, de não consumir a carne, você está reduzindo a produção de bois, você está reduzindo o consumo de água para a manutenção deles. Um bovino adulto aí consome cerca de 100 a 150 litros de água por dia, é um consumo considerável. É importante dizer que a população brasileira consome mais carne vermelha do que é necessário. Será que eu vou ter que voltar a comer carne porque eu estou muito fraca, enjoada? O que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde é em torno de um grama de proteína por quilo de peso. E a gente come muito mais do que isso. A decisão de não consumir carne, ela tem que partir do próprio consumidor. É muito difícil o governo estabelecer que o consumidor tem que reduzir o seu consumo de carne. Essa é uma decisão muito pessoal. A maioria das pessoas se alimenta pelo menos três vezes por dia. Café da manhã, almoço e jantar. O cardápio e a quantidade são de escolha pessoal. Cada um coloca na mesa o que quer. Podemos afirmar que nesses casos, escolher mal pode trazer uma série de consequências. Em relação apenas à carne, não é só questão de necessidade do corpo pela proteína. Pôr um bife no prato também é cultural. E sem que a maioria saiba, implica impactos no meio ambiente. Tem gente que defende. Se o assunto é comida, a preferência nacional ao lado da feijoada é o tradicional churrasco. Resultado, os açougues estão sempre cheios. A cena é a mesma nos mercados. E o consumo de carne, você já sabe, né? Dispara. E isso pode ter um preço alto lá na frente. O principal fator que hoje nós somos cobrados cada vez mais é relacionado à produção de metano. Sendo que os ruminantes hoje são grandes contribuidores para a produção de metano no mundo. Cerca de 19 a 22% do metano global produzido vem da fermentação entérica, que é um processo natural, um mecanismo de defesa para evitar que esse animal se intoxique. Então ele acaba produzindo aí como um produto da fermentação entérica, o metano, que tem o poder aí 23 a 24 vezes maior do que o CO2 de armazenar calor na atmosfera. No Brasil, são 200 milhões de cabeças de gado bovino. Sabe o que isso corresponde? Praticamente um animal por brasileiro. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Só perdemos para a Índia. Talvez por um motivo simples. Lá é proibido matar esses animais. A bovinocultura é destaque no agronegócio brasileiro. Há 12 anos somos líderes nas exportações de carne vermelha. Vendemos para mais de 180 países. A produção não pode parar. O mundo importa a carne brasileira. Sem contar o consumo interno, que também é alto. A média do brasileiro é de aproximadamente 40 quilos de carne bovina por ano. Vamos pensar juntos. Uma família de 5 pessoas come o equivalente a uma vaca em 12 meses. Sem contar os outros tipos de carnes, como as brancas, por exemplo. A grande questão é que para atender toda esta demanda, os produtores precisam de espaço. E aí a gente fala de um assunto preocupante, o desmatamento. Em muitos lugares, florestas são derrubadas para virar pastagens. 75% do desmatamento na Amazônia e 56% no Cerrado estão associados à pecuária. A gente precisa voltar lá no início da história, na década de 70, 60, 70, onde o governo até mesmo estimulava o desmatamento, digamos assim, para a colonização desse início da Amazônia, do centro-oeste aqui, para poder migrar a população, a produção agropecuária para essa região. Então, boa parte do desmatamento foi feita por pessoas que tinham a intenção de utilizar madeira, por exemplo. E como existia o risco de perderem essas áreas, semeavam lá uma braquiária, uma gramínea tropical e soltavam duas, três cabeças de gado. Ainda falando sobre os impactos causados pela produção de carne no país, o zootecnista chama atenção para o alto consumo do maior recurso do planeta, a água. Um bovino adulto consome cerca de 100 a 150 litros de água por dia, é um consumo considerável. Então, é uma necessidade natural desse animal, independente se ele estiver ou não no sistema de produção, é uma necessidade natural. O grande problema é que sistemas de produção ineficientes, o uso de nutrientes em excesso, esses nutrientes acabam sendo perdidos nas fezes, principalmente fósforo, nitrogênio, esses nutrientes podem atingir o lençol freático e eutrofizar rios e lagos com o crescimento de algas. Essas algas levam à morte de peixes. É uma relação direta. Se o consumo de carnes é alto, é preciso ter uma grande produção e um gasto imenso de água e fertilizantes, como ouvimos do zootecnista. A saída para este problema pode ser a tecnologia. Alguns especialistas defendem a interação entre a pecuária e a agricultura, ou seja, plantar no mesmo espaço usado para o pasto. Seria possível dobrar a produção de carnes no Brasil sem desmatar mais nenhuma floresta. Quanto mais degradada, de pior qualidade a pastagem, maior a produção de gases de efeito estufa, principalmente metano por ruminantes. São por esses e vários outros motivos, como o sofrimento dos animais, que o mundo vive hoje uma mudança de comportamento. São pessoas que decidiram contribuir de alguma forma, começando pela alimentação. Alguns diminuíram o consumo de carnes, outros baniram esse tipo de proteína definitivamente do cardápio. Mas vem cá, será que isso não faz mal à saúde? A pergunta é, comer menos carne faz bem? A gente já viu que para a natureza pode fazer sim, mas e para o nosso organismo, hein? Não é benéfico e nem é maléfico, né? Depende da quantidade. Agora, dizer para você que também é benéfico comer menos carne, se é uma pessoa saudável, a gente tem que comer o que é recomendado. O que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde é em torno de um grama de proteína por quilo de peso. E a gente come muito mais do que isso. Então, o ideal seria que nós realmente reduzíssemos a quantidade de proteína da dieta, e não carne necessariamente, mas proteína de uma maneira geral. Vamos aproveitar a nutricionista para explicar quais as diferenças entre algumas dietas. O que elas têm em comum? Nada de carne. O vegetariano é aquela pessoa que não come nenhum produto de origem animal estrito, né? O vegetariano é estrito. Nenhum produto de origem animal, nem fazendo parte da composição de um nutriente. Por exemplo, de um nutriente não, de um alimento. Um macarrão com ovo. Macarrão com ovo eles não comem. Esse é o vegetariano. O vegano é aquela pessoa que, além de não comer, ele tem um estilo de vida, onde ele não usa cosméticos que tenham sido feitos com algum teste em animais, ou que ele não usa roupas que tenham couro na sua composição. Então, é um estilo de vida. É mais do que a alimentação propriamente dita. O ovo lácteo vegetariano é o vegetariano. O ovo lácteo vegetariano é aquele que só não consome carne, mas ele consome os derivados, outros derivados de origem animal. Ovo, leite e derivados. Pronto, explicado? Nossa reportagem foi até o Ministério da Saúde em Brasília, que lançou um guia alimentar com dicas mais saudáveis e sustentáveis para a população. O consumo de carnes é citado na cartilha. É importante dizer que a população brasileira consome mais carne vermelha do que o necessário. Até as próprias porções que vêm na foto do guia alimentar trazem porções menores do que a nossa população está acostumada a consumir, porque a gente consome muita carne vermelha no Brasil. A produção de carne bovina, ela consome 28 vezes mais terra e 11 vezes mais água do que a produção de carne de frango ou suína. Carne é uma commodity. Tem preço baseado na oferta e na demanda. Gera empregos, renda, impostos e bons churrascos. Na verdade, deixar de comer o tal bife é uma questão pessoal. E esta questão pode ser educação ambiental. A decisão de não consumir carne, ela tem que partir do próprio consumidor. É muito difícil o governo estabelecer que o consumidor tem que reduzir o seu consumo de carne. Essa é uma decisão muito pessoal. Mas o governo vem adotando medidas que indiretamente proporcionam uma produção de carne um pouco mais sustentável que anteriormente. Daqui a pouco, no segundo bloco, você vai ver que muita gente mudou os hábitos, deixou a carne de lado. A gente conta essas histórias daqui a pouquinho. Voltamos já. A gente começa esse segundo bloco fazendo uma pergunta para você de casa. Será que dá para viver bem, normalmente, sem comer carne? Bom, como a gente disse há pouco, essa é uma decisão pessoal. Mas nós vamos mostrar agora algumas histórias interessantes. Iniciativas que deram certo. Pessoas que mudaram os hábitos e garantem. Hoje são mais felizes. Há quem acredite, a mudança começa dentro de casa. Faz sentido, mas não é regra. Pelo menos para as crianças desta escola em Brasília. A história é a seguinte. A empresária Evelyn Ofugi comanda a cantina e teve a brilhante iniciativa de mudar o cardápio da garotada. Trocou as guloseimas, todos os alimentos cheios de gordura e açúcar por lanches mais saudáveis. Com formatos estratégicos, que despertam a curiosidade dos alunos. O cardápio contém linhaça, aveia, quinoa. Basicamente, a gente preza muito por essa parte mais saudável para a criança. Então, a gente faz uma massa. Nessa massa, a gente incrementa a chia, por exemplo, para que a criança se alimente melhor. O recheio são frutas, são verduras da estação, são sazonais. Criar lanches mais saudáveis foi uma missão que a Evelyn criou quando o filho nasceu há seis anos. Ela deixou o emprego e começou a preparar uma alimentação balanceada. Pela internet, divulgou o trabalho e rapidamente conquistou internautas. Surgiram as primeiras encomendas. Foi quando percebeu a necessidade de expandir o negócio e veio para a escola. Feliz, com a sensação de dever cumprido. Carne na cantina só uma vez, no máximo duas por semana. Agora, como será que foi a reação dos pais, hein? Essa semana mesmo, a gente fez um pãozinho de espinafre, né? E aí, colocou aveia, chia na massa também e fez um formato de sapinho. Então, muitos pais chegavam aqui e falavam assim, nossa, de espinafre, mas será que meu filho come, né? E eles compravam o kitzinho, né? E a gente mandava, a gente entrega na sala da criança. A criança come numa boa. Então, assim, e quando a criança não come, qual que é a política que a gente tem? Dobra, guarda na mochila, chegando em casa o pai vê se a criança comeu ou não, né? Então, ele tem essa noção. Então, os pais estão satisfeitos, as crianças estão super felizes, porque é de bichinho, é um carinho que a gente tem, né? Com eles. Da cantina da escola, fomos parar em um restaurante vegano para contar a história da Sinara. Ela é vegetariana há mais de 10 anos. Há quatro virou vegana, ou seja, não come nada de origem animal. Sinara criou coragem e realizou o sonho de abrir o próprio negócio, um restaurante vegano. O sistema é delivery. É só pedir que rapidinho a comida chega. A gente teve a ideia de abrir esse estabelecimento pela necessidade, né? Realmente não tinha muita opção no mercado. E pela saúde, seja qual for o motivo, pela saúde dos animais, pela nossa saúde ou pela preservação do planeta, esse aqui é o caminho. Então, a gente resolveu mostrar que é possível abrindo esse restaurante, esse estabelecimento, né? O nosso forte é o delivery. Comidas prontas para viagem, mas está dando muito certo. E é inspiração aí. Tem muitos colegas abrindo mais e mais estabelecimentos desse ramo. Sinara preparou um lanche e uma refeição vegana que dão água na boca. Espera aí, feijoada sem carne? A aparência está ótima, mas será que é possível isso? Sim, gente, é possível. É muito possível. Ela é saborosa, tem todos os nutrientes que a gente precisa, a combinação do arroz e feijão, da proteína ideal, né? Para a absorção do nosso organismo. E muito mais saudável, sem colesterol. Perinjela, abóbora, cenoura, essa é a nossa sugestão, mas você pode usar tantos outros, né? O chuchu, o inhame, a bardana, aquela raiz, isso tudo vai enriquecer seu prato. A salsicha de origem vegetal, que é feita com trigo e soja, temperadinha com shoyu. Fica fantástico. O cardápio vegano pode ser bem saboroso, basta ter criatividade. Exemplo é esse sanduíche, olha só que beleza, sem carne. Na verdade, o hambúrguer é feito sabe de quê? Feijão preto com arroz cateto integral orgânico e leva também aveia, quinoa. É super nutritivo e muito saboroso. Feijoada e hambúrguer sem carne, por essa eu tenho certeza que você não esperava. Até em lugares onde fica difícil imaginar, é possível adaptar o cardápio. Quer ver só? Vamos pensar juntos agora. Quando a gente fala em festa infantil, por exemplo, que tipo de cardápio vem na sua cabeça? Provavelmente aquelas guloseimas que todo mundo conhece, né? Salgadinho frito, assado, bolo, doces. Fica difícil resistir. Mas tem gente que decidiu criar um outro tipo de buffet, bem mais saudável, mais colorido. Detalhe, sem carne, mas também sem perder o sabor. A Ana Paula é a idealizadora desse projeto saudável. Ela vem de uma família de cozinheiros de mão cheia. Sempre preparou de tudo. Mas o que gostava mesmo de fazer eram comidas para festas de crianças. Mas a ambição falou mais alto. E ela decidiu reinventar a linha de servir. Passou a preparar só alimentos nutritivos. Ou melhor, mais saudáveis que os tradicionais. Colocou a mão na massa e se arriscou na primeira festa. Foi um sucesso, apesar do grande desafio. Durante a confecção dos alimentos, até achei, não vou dar conta, porque era uma festa para 60 pessoas, e foi uma festa ao ar livre, mas foi tudo maravilhoso. Ficou muito bacana, a mesa ficou muito colorida. Eu procuro ornamentar de forma lúdica, e também utilizando as próprias cores dos alimentos, né? Que são ricos, que são coloridos. Gosto de fazer uma mesa bem diferente, assim, bem rica. E foi ótimo, deu super certo. E de lá para cá eu tenho feito várias festas. Também vamos concordar no teria como ser diferente? Olha só o que a Ana Paula preparou para mostrar para a gente. Detalhe, é só uma parte do que é servido nas festinhas. Aqui uma batata chips de inhame. Aqui uma pipoca orgânica, feita com óleo de coco e rapadura, para ficar doce. Um bolinho de cenoura orgânico com chocolate, que pode ser meio amargo, ou chocolate ao leite. E se houver intolerância à lactose, tira o chocolate, porque o bolinho não leva leite. Aqui um cachorro quente feito de quinoa, né? Então, substituir a salsicha por quinoa, o mesmo molinho. E aqui umas frutas decoradas, um rostinho, um picolé de melancia. Alguma brincadeirinha, assim. Simples, gostoso e, o mais importante, cheio de saúde. Pegar um tomate orgânico, né? Você trocar o açúcar branco, né? Que tem um alto índice glicêmico, que faz muito mal à saúde por um melado, por uma rapadura. Então, dá para você criar muita coisa. Acho que você tem que ter a criatividade, ir pensando e criando e dar certo. Acho que dá para fazer muita coisa. Sabe aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Bom, aqui essa história se confirma. A Gabriela é a filha mais velha da Ana Paula. Aos 11 anos, ela decidiu virar vegetariana depois de algumas tentativas. Ela lembra que ficou motivada depois de assistir a um documentário que mostrava o sofrimento dos animais. Eu assisti, eu nem consegui ver tudo, porque eu fiquei muito impactada. E aí eu falei com a minha mãe, disse que eu queria parar de comer carne. e até mandei no grupo da família esse vídeo. E eu não sinto falta disso. Eu já tinha tentado antes, mas eu tentei numa churrascaria e não deu certo. Porque eu falei, quero parar de comer carne. Aí veio o cara e me ofereceu carne. Eu peguei. Mas dessa vez deu, porque eu tentei mesmo. Porque daquela vez eu fiquei pensando, ai, por que os animais? Não, eu só falei, vou testar. E não deu certo. Mas aí agora eu fui nessa mesmo. Tá certo que a mudança ainda é recente. Mas Gabriela já consegue dizer os benefícios. Comecei a ficar mais feliz, animada, disposta. O meu corpo, eu emagreci. E é a minha disposição. Eu tava com medo de ficar fraca, de sentir muita falta disso. Aí quando eu não tava fazendo a dieta certa, que a nutricionista pediu, eu comecei a pensar, será que vou ter que voltar a comer carne porque eu tô muito fraca, enjoada? Mas aí eu vi que era realmente porque eu não tava fazendo certo. E agora eu tô bem. O que a Gabriela tá falando é importante. Uma mudança como esta precisa ser acompanhada por um nutricionista. E foi o que ela e a mãe fizeram. Levamos ao endocrinologista também. E por incrível que pareça, a nossa cozinha ficou mais colorida depois dessa opção dela. Eu tive que me dedicar um pouco mais pra ela não ficar só nos acompanhamentos. Arroz, feijão e ovo. Então a nossa cozinha trouxe esse benefício pra família também, de deixar os pratos mais coloridos, né? Antes de terminar esse bloco, a gente vai saber da Gabriela se ela tem dificuldade em se alimentar na rua. Se tiver rolando um churrasco, por exemplo. Que saia justo, hein? E aí, Gabi? Qual a solução? Eu como os acompanhamentos. Normalmente tem queijo com alho, pão de alho. E se a gente já sabe desse churrasco há muito tempo, se não é uma coisa em cima da hora, a gente leva um brócolis pra fazer na chapa ou o meu queijo, caso não tenha queijo com alho lá. Mas eu nunca passei dificuldade de ir pra um lugar e isso não tinha opção pra mim. Aí eu ficar com fome. Sempre tem alguma coisa. Que as dietas vegetarianas e veganas são amigas do meio ambiente? Agora você já sabe. Como o repórter Leonardo Ferreira já mostrou, diversos estudos indicam que deixar de comer alimentos de origem animal diminui as emissões de gases que causam o efeito estufa. Pensando nisso, muita gente optou pelo vegetarianismo. Não é, Laiane? O fato de reduzir, de não consumir a carne, você está reduzindo a produção de bois, você está reduzindo o consumo de água pra manutenção deles, você está reduzindo a quantidade de resíduos que eles produzem. Então isso faz uma diferença, sim. E faz mesmo. De acordo com um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, se todos os humanos deixassem de comer carne, o corte na emissão dos gases de efeito estufa seria de 70%. É, parece que um mundo vegetariano não seria má ideia, né? Mas calma, a gente não quer fazer você parar de comer carne. Esses mesmos pesquisadores de Oxford também concluíram que dá pra reduzir em 29% a emissão dos gases de efeito estufa com mudanças na dieta. Comer, por exemplo, 5 porções diárias de frutas, legumes ou verduras. Em relação à carne, não abusar. O recomendado é consumir 70 gramas também por dia no caso dos homens e 55 gramas no caso das mulheres. Isso equivale a um bife pequeno e fino. Deve ter muita gente pensando, só isso. E se exagerar no churrasco dá pra cortar a carne no dia seguinte, será que tem problema? Não, se a pessoa é saudável, se ela não tem nenhuma doença preexistente, se ela não tem nenhum problema, não, não é prejudicial de jeito nenhum. E está aí o primeiro passo pra ter uma vida mais saudável e ser amigo do planeta. Ser vegetariano por um dia. Tem muita gente que não consegue abrir mão da carne, mas nem por isso deixa de ajudar a combater o aquecimento global. Basta um dia na semana para dar uma grande contribuição ao meio ambiente. Pelo menos é o que dizem os engajados na campanha Segunda Sem Carne que surgiu nos Estados Unidos em 2003. Os idealizadores afirmam que a adoção de uma dieta vegetariana uma vez na semana por toda a população norte-americana seria o equivalente a retirar 20 milhões de carros das ruas. O movimento ganhou adeptos no mundo inteiro e aqui no Brasil não poderia ser diferente. Vou conversar aqui com o João Vicente que é dono de uma pizzaria em Brasília. João, você está fazendo inclusive agora uma pizza sem carne mas isso aqui parece tanto uma linguiça calabresa o que é isso, João? É uma pizza de calabresa vegana feita com massa integral no caso a gente está usando a massa integral queijo vegetal à base de batata linguiça calabresa à base de soja e a cebola, né? João, você oferece descontos para as pessoas que comprarem pizzas veganas e vegetarianas toda segunda-feira? A gente tem pizzas veganas no cardápio já há 10 anos e a gente percebeu que no começo há 10 anos não era uma procura tão alta a gente percebeu que vamos dar um estímulo nisso por eu ser vegano eu gostaria de dar um estímulo nisso e eu criei sabores novos então vamos botar uma promoção na segunda-feira aproveitando o projeto lançado mundialmente usado mundialmente para estimular as pessoas que comem veganamente a comerem a ter uma opção vegana mais barata e também estimular as pessoas que não comem que comem carne a procurarem uma forma de comer saudavelmente pelo menos uma vez na semana e ajudar o nosso meio ambiente que está realmente precisando quem coordena o Segunda Sem Carne é a Sociedade Vegetariana Brasileira a instituição admite que a retirada da carne e derivados do prato por um dia não é suficiente para reduzir o consumo excessivo pelo brasileiro mas a atitude é considerada positiva no que diz respeito a educação ambiental a melhora da saúde e a abertura das pessoas a novos sabores se todo mundo se conscientizar para um dia na semana de comer carne é um sétimo de redução em uma série de problemas que estão em volta da produção de carne é o mesmo pensamento do Osvaldo ele é o gerente do primeiro restaurante vegano de Brasília aqui também tem Segunda Sem Carne na segunda-feira nós temos um desconto de 10% como consta na nossa rede social nas mídias sociais exatamente para que as pessoas que tem alguma dúvida com relação a qualidade e a sabor porque existe muito essa coisa de que a comida é vegetariana vou virar vegetariano vou virar vegano vou começar alface, tomate e arroz não, não é isso evidente que a pessoa que come só alface tomate e arroz todos os dias não consegue se alimentar não tem sais não tem proteínas não tem vitaminas suficientes mas a nossa refeição ela é equilibrada nós temos uma série de alimentos de origem evidentemente vegetal que suprem essa questão das proteínas que talvez seja a maior dúvida de quem não é vegetariano atualmente a segunda sem carne está presente em 35 países na Inglaterra o movimento se chama Meat Free Monday e é encabeçado pelo ex-Beatle Paul McCartney o músico é adepto do vegetarianismo há mais de 40 anos e é considerado um dos maiores ativistas em favor de um mundo mais limpo sustentável e saudável se todo mundo tomar esse passo se todo mundo reduzir pelo menos uma vez na semana como a segunda-feira sem carne se todo mundo reduzir pelo menos uma vez na semana então isso em toda a população isso tem uma diferença significativa sim esse movimento que na Inglaterra é encabeçada pelo Paul McCartney é um movimento que tem por objetivo não só tirar a carne das refeições mas ao mesmo tempo de certa forma proteger o planeta porque o custo ecológico para a produção da carne ele é muito alto seja em desmatamento seja em água que se fornece aos animais seja em alimentos como grãos que tem que fornecer a esses animais é isso mesmo pequenas reduções no consumo de carne já trazem benefícios significativos e dá pra ir evoluindo há quem não coma carne nos dias úteis até quem não consegue de jeito nenhum viver sem bife pode contribuir consumir a carne orgânica já ajuda é produzida com critérios de responsabilidade socioambiental que consideram o bem estar dos animais e a conservação do meio ambiente como vimos comer carne é bom gostoso e cultural viver sem ela também é uma questão de opção e optar pelo nosso bem estar é sempre bom seja na mesa do almoço ou na conservação do planeta pense nisso assista ao nosso programa também pela internet acesse www.tvjustiça.jus.br www.tv-sous-titrage Société Radio-Canada www.tv-sous-titrage Société Radio-Canada www.tv-sous-titrage Société Radio-Canada www.tv-sous-titrage Société Radio-Canada www.tv-sous-titrage Société Radio-Canada